Bom dia galera, estamos mais uma feira de tudo aqui em São José do Egito Mais um dia de feira galera, eu peço a vocês que se inscrevam no canal galera e deixem seu joinha Que vocês curtam, que comentem galera E é isso aí galera, vamos que vamos aqui galera, mostrando as coisas aqui ó Mostrando as coisas devagarzinho aqui galera Quanto é que estão essas bolas de arame jovem? 290 290 galera, é a bola de arame aí ó É, a bola de arame aí ó É, a bola de arame aí ó Aí se ela tá tendo aí Aí eu vou, vamos ter o papo pra dar A bola de arame aí É, a bola de arame aí ó É, a bola de arame aí ó Quanto é que tá a rede meu patrão? Já tá a rede eu vou fazer o preço do A tarrafa aí 250 a tarrafa aí 250 a tarrafa aí 250 200, 250 Ele tá dizendo o preço que é 250 Ele tá dizendo o preço que é 250 galera Se eu tivesse 250 eu tava em Bahamas É, a bola de arame aí ó É, a bola de arame aí ó É, a bola de arame aí É, a bola de arame aí ó É, a bola de arame aí ó Quanto é que tá o que ele dá a castanha? 50? 50 reais o que ele dá a castanha 50 reais o que ele dá a castanha As bolachas aí ó As bolachas aí ó O que? O que? É, a bola de arame aí É, a bola de arame aí É, a bola de arame aí 200, 250 150 え Movement 200, Sicher Das é, 10 São 5 Son意 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 Uh Son意 Son意 O que eu uso É, o sabor É Vai Vai Muito obrigado a você que está chegando aqui, que entra na nossa loja para aproveitar as ofertas do seu supermercado da filha. Mantenha-se dentro das malas da OMS. Utilize sempre a sua máscara, utilize álcool em gel e mantenha a distância de pelo menos um metro e meio de uma pessoa para a outra. Para manter esse distanciamento, é oferecer matérias estabelecidas pela OMS para a sua segurança. Quando você declara enxergar a mansão, alguém não esqueça, mantenha a utilização da sua máscara, utilize o álcool em gel e mantenha o distanciamento de pelo menos um metro e meio de uma pessoa para a outra. Aqui no Seu da Prina tem mais economia, é mais barato para você. A filha sempre é legal, porque será que é melhor. Ó, se faze mesmo agora aqui, vem para cá aproveitar as ofertas do seu atleta. Você mesmo amiga, com a você vai me dar uma soquinha, agora vem para cá, entra. Entre e aproveita aqui no Seu da Prina. A prina é mais barata, tem mais economia para você. Se inscreva no canal, galera, deixe o seu joinha, comente, curta, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, galera. É. Quanto é que está as bananas, João? Cinco reais a dúzia. E as mangas aqui? Três por dois, três por dois reais. Três por dois, três por dois, três por dois. Três por dois, três por dois. Três por dois. Três por dois. Três por dois, aqui a banana prata. Três. Tem mel de engenho, é? É quanto? Três por dois. Seis. Seis por dois. E o queijo, está de quanto? O queijo está de 13 13, manteiga 7 reais E esses doces aqui? 10 reais 10 reais qualquer um Está morrendo em algodão Vou entrar aqui no mercado público Quando eu entro nessa parte aqui Eu me lembro do passado Ainda é do mesmo jeito Que era a antiga meta É, eu acabo voltando no passado Entrando nesses locais aqui É igual meta As vendas de antigamente Bom dia Quanto é que está o preço da carne? 25, 30 25, 30 E é Carne de porco, 17 Carne de porco, 17 17 Obrigado, viu? Obrigado Quanto é o quilo do queijo? 25 35 35 E aí, Pedro Então, galera Esse é o preço da carne aqui É de 20 a 30 reais Preço da carne aqui Carne de bota está 20 E de porco está... Porque eu me esqueci O lugar está 30 35 Dependendo da carne É, eu vou mandar para São Paulo, né? É É sim, é Para São Paulo Quanto é que eu fiz uma vez ali? Eu não vou Mas subiu num banco Sim Ali Sim E o banco já se pegou Mas foi comigo É, né? E também você pode ir por ali Tem uma escada E você vai e filma E filma da escada É, exatamente Aí quando estava sem feira Eu filmei também sem feira Todo mundo Ah, meu Deus Eita, é triste, hein? É triste Quanto é que está O preço da castanha? É de 5 de 10, meu amigo O quilo? O quilo está 50 reais O quilo está 50, né? E aqui é 5 e 10, né? 5 de 10 Isso é Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado Obrigado Obrigado